Meditação Dinâmica 2 Nome, gratidão grupo, 10 pessoas material, folha a 4 mais canetas mais coluna para música Duração, 40 minutos Preparação, colocar umas velas em senso a queimar para limpar a sala energeticamente enquanto é feita uma pequena meditação Pedir proteção e recitar o mantra Que entre neste espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno Dinâmica Cada elemento do grupo terá de se sentar em círculo e fechar os olhos para entrar em conexão com o lugar, com o grupo e consigo Ao som de uma música meditativa, colocam as mãos no peito durante 5 minutos e pedem internamente para o coração os ajudar a escrever uma carta de gratidão para a pessoa mais importante das suas vidas Eles próprios Tem 15 minutos para escrever a carta a agradecer tudo o que tiverem realmente gratos No final sentam-se em círculo a ler o que escreverem e a partilharem o que sentiram Para concluir será feita uma meditação de amor próprio Divino Criador Divino Criador Vibração de amor Econimidade Graça Bênçãos Autenticidade Beleza Riqueza Criatividade Sabedoria Presente em meu coração E no coração de cada um dos que se fazem presentes e comigo participam deste alegre e amado e abençoado momento Agradeço por tudo de tudo Agradeço pelas belezas graciosas de minha própria natureza E pela beleza graciosa de cada um e cada qual aqui presente e que deste momento compartilha Agradeço por toda alegria, por toda solução, por toda benção e por toda gratidão e por todo perdão Aceito cada uma delas com meu mais imenso amor Que este espaço seja agora purificado e transmutado, abençoado e iluminado Elevando a vibração de cada um dos presentes e de todo este ambiente Afirmo Neste ambiente reina a paz Quem quer que aqui entre sentirá a paz A paz habita aqui Afirmo Neste recinto reina o amor, a beleza e a sabedoria Quem quer que aqui entre sentirá as vibrações de amor, beleza e sabedoria O amor, beleza e sabedoria habita aqui Afirmo Neste ambiente reina a alegria Quem quer que aqui entre sentirá as vibrações de alegria A alegria habita neste ambiente Afirmo Neste ambiente reina a cooperação e honestidade Quem quer que aqui entre sentirá as vibrações da cooperação e honestidade E por elas será amorosamente guiada Guiada no pensar, no sentir e no agir Afirmo Neste ambiente reina as vibrações da amizade sincera Quem quer que aqui entre sentirá as vibrações da amizade sincera E por elas será amorosamente guiada Guiada no pensar, no sentir e no agir Afirmo Neste ambiente reina as vibrações da lealdade e do respeito Quem quer que aqui entre sentirá as vibrações da lealdade e do respeito Quem quer que aqui entre sentirá as vibrações da justiça A justiça habita neste ambiente Há uma só presença aqui É a presença do bem Deus, divindade, coração, espírito, o bem Reina aqui Nenhum mal pode entrar aqui Não há mal em Deus, divindade, coração, espírito, o bem Deus, divindade, coração, espírito, o bem Reside aqui Quem quer que aqui entre sentirá a presença divina do bem Há uma só presença aqui É a presença da divindade, a vida A divindade, a vida, Deus, a vida É a vida essencial de todos os seres É a saúde do corpo e da mente De todos os seres Quem quer que aqui entre sentirá da divina presença da vida e da saúde Há uma só presença aqui É a presença de Deus, divindade, coração, espírito A prosperidade Deus, divindade, coração, espírito É prosperidade Pois ele faz tudo crescer e prosperar Deus se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome A divindade se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome Coração, o bem, se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome Espírito, o bem, se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu bem Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da prosperidade e da abundância. A prosperidade e a abundância habitam aqui. Pelo círculo esotérico das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com todas as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da sabedoria divina manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida aqui, por todos os que aqui penetram. Na mais perfeita comunhão entre o meu eu inferior e o meu eu superior, que é Deus em mim, consagro este recinto à perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres. Todas essas vibrações maravilhosas ficam aqui armazenadas e se radiam a todos os seres. Consagro este recinto ao sucesso de manifestação de todas as qualidades divinas pela perfeita ordem divina. Está feito. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Assim seja, assim é, está feito. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Assim seja, assim é, está feito. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Assim seja, assim é, está feito. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Assim seja, assim é, está feito. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Assim seja, assim é, está feito. Assim seja, assim é, está feito. Que entre nesse espaço somente o que promover a evolução e o crescimento interno. Assim seja, assim é, está feito. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Que entre nesse espaço apenas o que promover a evolução e o crescimento interno. Assim seja, assim é, assim é, está feito. Em perfeita sincronicidade todo este decreto é executado e irradiado. E todas as qualidades da divindade, o bem de Deus, o bem do coração, o bem do espírito, o bem. Estão em vibração perfeita e harmoniosa. Gratidão. Ainda não. Às vezes já está ficando eット para voltar. Imagina o que transformou. Hoje devem ter estado em casa. Uma vez que�� dentro das espéras, é importante. É verdade. É verdade. Amém. 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 Amém.